Funcionários de parques, integrantes de equipes de conservação e empresas de safari se reuniram nesta terça-feira após a morte do leão Céssio por um dentista americano que caçava com arco e flecha. O animal era a estrela do Parque Huang, no Zimbábue. O objetivo do encontro foi discutir como impedir que casos como este não se repitam. O temor é que o incidente afete o turismo. Seria triste que a morte de Céssio também causasse a morte da indústria do turismo. Por isso, peço que algo pragmático, realista e progressivo saia desta reunião após o que aconteceu com Céssio. No domingo, o Zimbábue acusou outro americano de ter matado um leão sem permissão em abril. O governo impôs mais restrições à caça, que foi proibida nas imediações da reserva onde Céssio vivia.